Oi, oi docinhas! No vídeo de hoje eu vou recomendar pra vocês algumas séries japonesas que eu gosto bastante. Já tem vídeos aqui no canal sobre animes, sobre doramas, sobre filmes, sobre várias coisas. Tem uma playlist aqui só sobre isso, então se vocês quiserem, dêem uma olhadinha lá. Já temos vídeos sobre séries chinesas e outros sobre séries coreanas, mas ainda não tinha feito nenhum sobre séries japonesas, então é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! E pra quem não conhece, nunca assistiu, as séries japonesas são super parecidas com os animes, mas pra quem gosta de estudar o idioma, pra quem tem vontade de aprender japonês, é até mais importante você assistir os doramas, as séries, do que os animes, porque os diálogos são bem mais realistas. É bem mais próximo do jeito que as pessoas falam na vida real, porque você já deve ter percebido que nos animes os diálogos são bem exagerados. Não é exatamente igual o que as pessoas falam na vida real, então nos doramas e dos filmes ajuda bastante, é realmente muito mais próximo do jeito que as pessoas realmente falam no dia a dia. Eu uso bastante pra aprender, então eu espero que possa ajudar vocês também. Eu, como eu já falei em vários vídeos, eu gosto muito de coisas de fantasia, então a maioria dos que eu vou indicar são de fantasia, mas tem alguns um pouquinho mais comuns também. O primeiro que eu vou indicar pra vocês chama Alice in Borderland. Ele é muito parecido com o Squid Game, que ficou super famoso na Netflix, que é uma série coreana. A história é mais ou menos parecida. A história de Alice in Borderland é sobre um grupo de amigos que está andando nas ruas de Tóquio, na verdade se não me engano são só dois meninos. Eles estão andando no centro de Tóquio, tudo um dia normal, até que eles entram em uma loja e quando eles saem a população desapareceu. Eles estão exatamente em Shibuya, que é o lugar que tem mais pessoas, já devem ter ouvido falar na TV em algum lugar sobre esse lugar. E fica completamente vazio, completamente deserto, as pessoas desaparecem. Eles começam a andar pela rua sem entender o que está acontecendo, porque as pessoas sumiram, até que eles veem uma projeção nos prédios, dizendo o lugar que eles têm que ir, porque o jogo vai começar. Eles saem esse lugar, que as placas estão mostrando, e encontram algumas outras pessoas lá. E aí eles descobrem que eles foram transportados para o universo paralelo, em que só existem eles ali, aquelas pessoas que vão participar do jogo, e para sobreviver eles vão ter que participar de vários jogos, várias coisas bem complicadas. Lembra pouco o Squid Game, por causa dessa história de jogo, que quem sobreviver ganha um pouco parecido, é bem legal, eu gostei bastante. É com Kento Yamazaki, que é meu ator favorito, maravilhoso. E a tal Tsuchiya também faz esse dorama, ela também é bem famosa, quem acompanha J-Dramas já deve conhecer os dois. Tem também Dori Sakurada, que eu adoro, gente, todos os meus atores favoritos estão nesse dorama, então recomendo muito. É uma história pra quem gosta mais de ação e coisas assim, de mistério também, é bem legal. Outra recomendação é Ou também conhecida como Unigueradi, de forma abreviada. Esse é bem fofinho, é o mais comum, o nome de fantasia é sobre um senhor, ele tem mais ou menos uns 40 anos, por volta disso, e ele precisa de uma empregada, pra trabalhar na casa dele, fazer as coisas que ele precisa, como ele trabalha, ele quer alguém pra fazer comida, pra ele limpar a casa, essas coisas. E tem uma menina, que no momento eu não tô lembrando o nome dela, mas ela tá precisando de um emprego, e ela vê que esse senhor tá precisando de alguém pra trabalhar na casa dele, e ela se parece pra trabalhar lá. Até aí tá tudo certo, tudo tranquilo, até que a família dela vai se mudar pra outra cidade, numa cidadezinha do interior, e ela não quer ir junto. Só que ela não tem onde ficar, porque como eles venderam a casa, ela não tem mais onde morar. E aí ela chega pra esse senhor que ela trabalha, pergunta se ela poderia ficar morando na casa que ela trabalha. E ele diz que se for pra morar na mesma casa, vão ter que se casar. Então ele oferece pra ela fazer um contrato de casamento. Eu acho super legal essa temática de casamento por contrato. Não sei se vocês também gostam, mas eu acho bem interessante. Ele faz o contrato, e aí eles fazem um casamento falso, ele se apresenta pra família um do outro, e como ele já queria mesmo um casamento por causa da idade dele, e ela precisava manter o trabalho e também ter um lugar pra morar, é bom pros dois. E aí a história é super fofinha, o senhor é super... Rapaz, né? Ele nem é um senhor, ele não deve ter nem 40 anos. É super tímido, é super bonitinho. E outra curiosidade é que também eles casaram na vida real recentemente, acho que foi ano passado. Também é uma curiosidade super bonitinha, mas recomendo muito pra quem gosta de comédia romântica, porque é super fofinho e engraçado também. A próxima recomendação é um de fantasia de novo, que o nome desse é Anotoki Kisushite Okabayokata. É bem legal, engraçado também, também nesse gênero de comédia romântica, e é bem divertido. A história é basicamente sobre um rapaz que ele é muito fã de uma mangaka, e ele conhece ela pessoalmente no trabalho, e ele fica super feliz que conheceu ela pessoalmente, e eles passam a se dar bem, passam a se encontrar várias vezes, e ele passa a trabalhar pra ela. E aí, como ele tá trabalhando pra ela, ela vai fazer uma viagem, se não me engano, ela vai pro Havaí, e aí vamos dois no avião fazer a viagem, e aí o que acontece? O avião cai. Quando o avião cai, ele acha que a moça, a mangaka, que é aquele super fã, acham que ela morreu, mas na verdade não. Ela trocou de corpo com outra pessoa, e ela virou um homem. Então basicamente a história vai ser, eles tentam descobrir o que aconteceu com ela, e fazer ela voltar à forma que ela tinha. É bem engraçado, eu gostei muito, esse é bem recente, ele estreou eu acho que ano passado, então eu recomendo bastante. Outra recomendação, se chama Shokojo Noceira, pra quem conhece a história da princesinha, é uma história bem famosa, tem livro, filme, tem um monte de versões ao redor do mundo, e tem essa versão japonesa, que eu achei muito bonitinha. Pra quem não conhece a história, ela é sobre uma menina bem rica, que eu não vou lembrar direito agora, porque foi somente bastante tempo, mas ela vai parar em orfanato, não me lembro porquê. E aí ela não deixa de ser rica, ela pede tudo que ela tinha, e aí no final, não, não vou falar do final, mas acontece outras coisas, e aí ela volta a ser uma princesa de novo, e é uma história bem legal. A maioria da vida conheceu o livro, se não me engano, é da Inglaterra, é bem famosa. E tem essa versão japonesa, que eu adorei, é super fofinha, pra quem gosta de romance colegial, ele tem mais esse estilo, é bem bonitinho, e não é de fantasia. E a última recomendação, é Frank Stein in Love, é uma versão kawaii do Frank Stein, que tem um, Frank Stein basicamente, que ele foi criado em laboratório, mora numa floresta, e uma menina que um dia, tá dando uma volta na floresta, porque ela gosta de ir na floresta, e encontra ele, e aí ela acaba levando ele pra conhecer a cidade, leva ele pra casa dela, e aí pra ele conhecer como é o mundo, e aí ele diz pra ela, que nunca saiu daquela floresta, da caverna que ele morava aí, e também é bem bonitinho. Também no estilo de comédia romântica, com fantasia bem fofinha, eu gostei bastante. Então, essas foram as recomendações. Pra quem não tá acostumado, os J-Dramas costumam ter de 6 a 10 episódios, são bem curtinhos, então não vai ser cansativo, porque chinês, por exemplo, costuma ser bem longo, com 50 episódios, coreano menorzinho, também 16, ultimamente diminuíram, eu tô fazendo com 6 a 8, mas os japonês sempre foram os mais curtinhos, então é bom pra quem não tem muita paciência pra coisas longas, ou não tem muito tempo, os japonês são melhores. E com certeza ajuda muito pra aprender o idioma, porque é bem mais real, o jeito que as pessoas falam é bem mais próximo do jeito das pessoas de verdade, porque nos animes não tem nada a ver. Infelizmente, a gente nunca vai deixar ninguém na rua que fale igual os personagens de anime, então infelizmente não ajuda muito pra aprender, mas nos doramas fica bem mais fácil, principalmente os que tem histórias mais simples, dá pra tentar tirar a legenda e pegando algumas palavras fica bem mais fácil. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, ativa esse link pra não perder as próximas, e me diga aqui nos comentários qual é a sua série japonesa favorita. Um beijo, até a próxima, tchau! Tchau!